Olá, eu sou o Luiz e estamos aqui para mais um IZR Vídeo. E no vídeo dessa semana, como eu disse no vídeo anterior, eu vou começar uma série de vídeos sobre análises multivariadas, mas não são quaisquer, vamos dizer assim, análises multivariadas. Para você, talvez, que já conheça um pouco de análise multivariada, está acostumado sempre a ouvir falar, ou ver em cursos, aulas, as mesmas, vamos dizer assim, figuras carimbadas de sempre, como uma análise de redundância, uma análise de correspondência canônica, ou algumas outras, como ordenações simples, como PCA, NMDS. E eu sempre busco novas alternativas, eu acho que a nossa caixa de ferramentas tem que ser a mais completa possível. Então, estudando e olhando materiais, eu vi que existe um conjunto de análises canônicas, dessas que você relaciona duas ou mais matrizes de dados, que geralmente a gente não vê muito se falar, e acaba não sabendo, pode ter até precisado de algo, ou ter alguma aplicação para esse tipo de análise, e não, por desconhecimento, a gente acaba não aplicando. Então, eu vou trazer essa série de análises agora, e uma série de vídeos, e hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos começar pela análise de co-correspondência, chamada, aí a sigla é a COCA. A COCA tem duas versões, e eu vou falar nesse vídeo, principalmente na parte prática, de uma delas. Dentro das análises canônicas, existem dois grandes, uma grande divisão, vamos dizer assim, tem as análises canônicas assimétricas, e as análises canônicas simétricas. Qual que é a diferença delas? Nas análises canônicas assimétricas, nós temos uma matriz de variável preditora, e uma matriz de variável resposta. São os exemplos que a gente mais conhece, análise de correspondência canônica, análise de redundância, análise de redundância baseada em instância, análise de redundância ou análise de correspondência canônica parcial, e a análise de co-correspondência que eu vou falar nesse vídeo, vou mostrar na parte prática desse vídeo, vai ser a versão assimétrica, onde nós vamos ter uma matriz de variável resposta e uma matriz de variável preditora. Nas análises canônicas simétricas, nós não temos essa condição resposta preditora, nós simplesmente queremos relacionar duas matrizes, correlacionar duas matrizes, mas não implica em uma ser explicativa da outra. Então, como exemplo, nós temos análise de co-correspondência, versão simétrica, que eu vou mostrar em outro vídeo, nós temos a análise de correlação canônica, análise de co-inércia e análise fatorial múltipla. Então, já dando os spoilers, são as análises que eu vou falar aí nos próximos vídeos. E qual que é a grande sacada, como já vou falar assim, começando na parte teórica, dessa análise de co-correspondência, que nós aqui vamos ver um método para relacionar, ou ver a relação entre duas matrizes de comunidade biológica. Algo que, com os métodos, talvez vamos chamá-los de tradicionais, que nós estamos acostumados, nem sempre é possível, eles não são os mais adequados para isso. Estou falando da RDA e da CCA. Então, aproveita esse vídeo, acho que vai ser bem interessante você conhecer esse método. Eu ia falar o novo método, não estou novo assim, ele foi lançado em 2004. Tem a referência aí no vídeo, eu já vou mostrar também. Então, aproveite aí esse conteúdo. Então, nós nos deparamos aqui com o seguinte problema. Nós temos duas comunidades biológicas que são amostradas nos mesmos locais. E nós gostaríamos de ordená-las, de forma que nós possamos relacioná-las. ver se existe alguma relação, uma comunidade responde ao outro, existe algum tipo de relação. Para isso, nós vamos empregar uma ordenação canônica. Esse conjunto de métodos multivariados que relacionam duas matrizes de dados. Além disso, nós queremos predizer uma comunidade com base em outra. Ou seja, nós teremos uma comunidade resposta com outra comunidade preditora. Normalmente, a gente está acostumado a ver estudos, principalmente, nós temos uma matriz resposta de comunidade biológica. E a matriz preditora ser a matriz com variáveis do ambiente, que descreve o ambiente de alguma forma. E que estão relacionadas à ocorrência daquela comunidade, daquela forma, naqueles locais. Então, uma outra questão é que a matriz preditora, ela possui mais colunas, né? No caso do exemplo que nós vamos ver no R, né? São 123 espécies, né? 123 colunas, do que linhas, né? 70 amostras. O que impede o uso de uma das análises, talvez, que você conheça mais, né? As mais usadas aí, como análise de correspondência canônica, com análise de redundância, né? Onde, geralmente, a matriz preditora é uma matriz ambiental. E nós temos aí, podemos até ter matrizes com muitas variáveis, mas dificilmente vamos ter essa quantidade de variáveis ambientais, né? 123 variáveis. E, nesses casos, né? Por mais variáveis que nós tenhamos ambientais, com uma n amostral como esse de 70 amostras, dificilmente nós vamos ter mais de 70 variáveis. E isso é um problema, né? Para a análise de correspondência canônica e para a RDA. É ter mais colunas do que amostras. Geralmente, nós temos que eliminar variáveis quando isso ocorre. Aí, já mais na parte matemática, vamos dizer assim, né? As combinações lineares de variáveis explicativas, elas não se adaptam bem aos casos em que uma matriz de uma comunidade biológica é uma matriz preditora. Uma vez que essas matrizes, geralmente, possuem muitos zeros, né? E também é uma distribuição unimodal das variáveis, né? Em resposta, em respeito ao ambiente. Então, geralmente, combinações lineares são mais adequadas para variáveis que apresentam uma resposta linear. E também não tem zeros ou muitos zeros, né? Nós temos variáveis ambientais, geralmente, não vamos ter zero, a não ser que seja realmente um valor zero. E matrizes biológicas, geralmente, nós vamos ter, na maioria dos casos, em muitos valores zeros, né? Então, uma solução aí desenvolvida pelo Terbrac e pelo Schaefer, em 2004, saiu o artigo no próximo slide, vai ter a referência. Eles criaram esse novo método, chamado de análise de co-correspondência, ou COCA, né? Que é baseado aí na análise de correspondência, na CA, e que permite a ordenação de duas comunidades biológicas simultaneamente. A análise de correspondência, ela permite avaliar a relação entre duas comunidades biológicas. Existe aí a forma simétrica, né? Que vai fazer isso. Como, por exemplo, uma comunidade de invertebrados está mais relacionada com a comunidade vegetal do que a restrições fisico-químicas, por exemplo, né? Aí, o parêntese que eu coloquei até numa outra cor ali, né? Lembrando, as ordenações canônicas simétricas, né? Em ordenações canônicas simétricas, duas ou mais matrizes são correlacionadas, mas não existe uma matriz preditora e uma matriz resposta. Como é o caso da análise de correspondência canônica, análise de redundância que a gente está acostumado, e acredito que você que está assistindo esse vídeo está mais acostumado a trabalhar e conhece mais. Aí, a COCA, né? A análise de correspondência, ela tem a sua forma simétrica, assim como a CCARDA, que permite que uma comunidade, então, seja preditora da outra. Então, nós temos essa grande divisão já no meio aqui desse conteúdo, já falando disso, né? Nós temos essas análises canônicas assimétricas, onde nós temos matrizes preditoras e matrizes resposta, e nós temos as ditas simétricas, né? Que nós temos duas matrizes e nós estamos simplesmente correlacionando as duas, mas uma não prediz a outra, né? Não se espera que faça uma predição para a outra. Então, será possível, né? Se a gente trabalhar com essa forma assimétrica da COCA, será possível prever uma comunidade que é mais difícil de ser amostrada ou identificada por meio de uma outra mais fácil? Então, a gente pode também ter esse tipo de resultado, né? Aqui embaixo eu coloquei, né? O artigo aqui do Terbrac e do Schaefer, publicado na Ecology lá em 2004, análise de co-correspondência, co-correspondência análise, né? A new ordination method to relate to community compositions. Então, foi criada apropriadamente para isso, né? Em resumo, como funciona? Bem em resumo, né? Os eixos de ordenação e score são obtidos por médias ponderadas, né? Tanto na forma simétrica quanto na simétrica. Quem já conhece um pouco o funcionamento da análise de correspondência, da análise de correspondência canônica, vai entender um pouquinho melhor isso. Então, aqui eu coloquei entre aspas, porque foi tirado exatamente como os autores falam, né? Então, os scores, só traduzir, né? Os scores das espécies de uma matriz são obtidos como médias ponderadas dos scores das amostras da outra matriz. E os scores das amostras de uma determinada matriz são médias ponderadas dos scores das espécies da própria matriz. Então, vai fazendo esse jogo entre os scores, fazendo as médias ponderadas. Então, eu quero os scores da amostra da matriz, eu vou fazer médias ponderadas dos scores das espécies da própria matriz. Aí, quando eu vou fazer o score das espécies da outra matriz, da matriz 2, Eles vão ser médios ponderados dos scores das amostras da matriz 1. Na coca simétrica, que é aquela em que a gente busca somente correlações, os próximos eixos são gerados da mesma forma com os sucessivos scores não correlacionados com os scores que as antecederam. Então vai seguindo aquilo que eu falei anteriormente e para os próximos, vai gerando os eixos, a quantidade de eixos canônicos. Já na coca assimétrica, onde a gente tem uma matriz preditora e uma matriz resposta, os eixos sucessivos vão ser obtidos da forma que, parafraseando aqui os autores, os scores dos sites sejam derivados das variáveis preditoras, que não são correlacionadas com os scores dos sites que as antecederam. Então aqui, quem conhece um pouco a obtenção dos scores dos sites ou dos objetos da RDA, é um pouco parecido. Nós temos dois tipos de scores lá na RDA e um deles são derivados das variáveis preditoras. Então é mais ou menos o que é feito aqui na coca assimétrica. O número de eixos interpretáveis, a gente vai ver na parte prática, ele pode ser obtido tanto por validação cruzada, não procedimento de validação cruzada, ou por teste de permutação. E na prática, a gente vai ver agora, então a gente vai ver, eles programaram isso no pacote R do R cocorresp, e tem a função coca, e que na função coca ela tem dois métodos, o método predictive, que é o default da função, a gente vai ver que a gente não precisa mudar se quiser, é só não mudar o método que já está programado lá, vai fornecer a forma assimétrica, que é a que a gente vai ver na prática desse vídeo. E na forma simétrica, basta a gente mudar o argumento method para symmetric, e aí nós mudamos ali para a forma simétrica. Então vamos aqui para o R, para a gente já ver aqui a parte prática. Então análise de cocorrespondência, nós vamos ver a assimétrica aqui na prática, que é a preditiva, matriz resposta versus uma matriz explicativa, as duas biológicas. Eu já instalei o pacote, mas eu deixei aqui no script, install.package, vou carregar com o library. E aí no pacote tem duas bases de dados, que são o exemplo, que os autores usam lá no artigo, e que foi de onde eu peguei, na verdade eu não peguei do artigo, isso aqui peguei do livro do Walker, do Legendre, colaboradores, que é o Numerical Ecology with ARN, eles usam essa base de dados como exemplo. Então, uma base de dados de briófitas e de plantas vasculares, foram mostrados em 70 sites, nesses 70 sites, foram levantadas 30 espécies de briófitas e 123 espécies de plantas vasculares. E aí eles aplicaram a análise de correspondência preditiva, usando a comunidade de briófitas como matriz resposta e a comunidade de plantas vasculares como matriz preditiva. Então, a gente, na função coca, como eu falei, o default é o método predictive, que é a versão assimétrica, e aí eu tenho o coca, y em função de x, sendo y aqui as briófitas e x as plantas vasculares. A forma, a sintaxe, que a gente escreve, a sintaxe é a forma que a gente escreve aqui a função, o código, é muito semelhante das outras ordenações canônicas, talvez você já tenha usado a CCA ou a RDA, a gente vai salvar o resultado em um objeto, eu coloco aqui a matriz resposta em função, aí para eu não ter que colocar todas as 123 colunas, as 123 variáveis, que são as 123 espécies de plantas vasculares, eu posso botar só um ponto, eu estou dizendo que eu quero todas, e aí bota aqui o argumento data vascular. Quando eu puxo só o objeto, ele não me dá muita resposta, muitos resultados, então só diz aqui que é predictive co-correspondence analysis, dá o call, e ele mostra que vascular, o role, qual é o papel de cada matriz, então vascular é o predictor, we offer the response, e aí dá a variância de cada uma, só isso. Então deu o valor de variância, que é o traço da matriz, que eu não entendi aqui, o traço da matriz é soma da diagonal principal. Beleza. E aí eu falei ali que tem um modelo, um método, desculpe, um método, chamado de validação cruzada, leave and out cross validation, então tem essa função crossval, a gente coloca aqui dentro da função, os duas matrizes, e ele vai gerar essa validação cruzada, vai fazendo aqui, demora um pouquinho, não é muito demorado não, vai fazer para cada site, né? Então se a gente der uma olhada aqui nesse resultado, primeiramente, depois a gente vai voltar nele, então ele me dá aqui, crossvalidatory, percentual de ajuste da briófita, pulvo vascular, então ele vai dando para cada eixo, são 29 eixos canônicos, 30 variáveis na briófita, então 30 menos 1, e ele vai dando percentual ajustado aqui, para cada eixo, acumulando aqui. Depois a gente vai voltar nisso aqui, aí tem o teste de permutação também, posso usar um permuteste, a função permuteste, coloquei aqui, como estava no exemplo, só 99 permutações, se você quiser estabilizar mais o valor de P, que vai ser gerado, é só aumentar o número de permutações. Aqui, ele vai fazer isso para os eixos, né? Também. Vai lá, são 29 eixos, pronto. Ele deu um resultado ali, eu vou puxar o resultado de novo, e aí ele aqui me diz, me dá uma estatística, a inércia, que é a variância, né? De cada eixo, o FITS deve ser um valor de ajuste, aí o percentual, 20% só do eixo 1, e ele dá uma significância, que pela significância, eu usaria os eixos 1 e 2, né? Vamos mostrar os scores dos objetos. para a gente poder fazer o gráfico, né? Então, a função scores, né? Que a gente já tem usado aí, para quem já conhece, já usa, né? Aplica o objeto, né? Que eu guardei a análise, eu vou salvar os scores. Eles vêm aqui, vários scores, vários scores. Deixa eu ver aqui, se eu vou colocar o names, vai aparecer. Ó, tem scores de espécies e de sites. E aí, no de espécies, a gente vai ter, vou botar aqui, para a gente ver um pouquinho mais o que tem nesses resultados. Especies. Aí, especies tem y e x, ou seja, vai ter, briófita é y, né? E x as plantas vasculares, então, tem os scores de cada um. E aí, os sites, a gente também vai pegar aqui, scores, sites, y, estou pegando os scores dos sites, derivados das briófitas, e os scores dos sites, derivados das vasculares, eu vou pegar com x. Então, aqui, os scores de cada um, vão ter scores diferentes. Também posso obter os loadings, né? Que são aqueles valores de importância, né? Como se fosse, vamos dizer assim, o coeficiente de determinação, para cada variável, né? Dos descritores. e aí, eu vou ter o loadings y, que vão ser para as briófitas, e loadings x, que são das plantas vasculares. No exemplo, eles extraem os loadings e usam os loadings para inserir no gráfico as espécies, essas variáveis, essas espécies. Se você colocar assim, a interrogação plot.prédicoca, vão ter as opções aqui, vão aparecer várias opções ali, do plot, né? Para fazer o gráfico. Então, a gente pode dar uma espiada aqui nesse R documentation ali, que é o help, né? Então, seguindo o exemplo do Bokar, de colaboradores, eles usaram os scores dos sites derivados das plantas vasculares em ambos os gráficos, tanto no gráfico das briófitas, quanto no gráfico das plantas vasculares. Então, aqui eu vou abrir uma janela, aqui eu usei a função Windows, Porque eu uso o Windows. Quem usar, quem estiver trabalhando com Mac, pode usar a função, esqueci agora, esqueci o nome da função, daqui a pouco não aparece, está na ponta da língua. E quem estiver usando Linux, pode usar x11. bom, não anotei agora, me deu o branco. Aqui tem a função para abrir a janela gráfica, Quartz, Quartz, Quartz e a do Windows. Isso aqui são polegadas. A primeira janela é 12 polegadas por 6 polegadas, 12 por 6. Então, vou colocar dois gráficos, então vou usar o par, MF row, o multiple frame, uma linha, duas colunas. Row, porque ele vai preencher pelas linhas, que não faz diferença, porque são só dois gráficos. Então, vou fazer o gráfico das briófitas. Vou usar a função plot, aplicado aqui, que é o car print, que é o objeto que eu guardei a análise. E eu botei aqui type none, porque ele não vai colocar nada. Ele vai fazer só um gráfico vazio. Só para mostrar para vocês. Aqui. Aí eu já botei ali, que é o da briófitas, eu botei um título. Se você quiser mexer aqui, botar eixo 1, eixo 2, escrever diferente, botar já a explicação, também dá para usar y e x label, x lab e y lab. Então, vou inserir os scores dos sites. Aí, como eu disse ali, seguindo o exemplo, os scores dos sites derivados das plantas vasculares. Então, vamos usar os sites x. Vamos usar aqui a função points. Vou olhar aqui. Então, entrou com os scores dos sites. e aí vamos colocar o nome, inserir o nome das espécies de briófitas usando os loadings, que a gente extraiu ali em cima, e load in brio, a gente chamou o objeto. Então, load in brio, só para ver aqui, eu tenho os loadings, de todas as espécies, para cada componente 1 e 2, a gente vai usar do componente 1 e 2, ele já pega automaticamente. e aí o role names load brio, eu pego os nomes, que é o nome, que está aqui no nome das linhas. Então, vamos colocar ali em vermelho os nomes das briófitas. Então, está aqui. E, o mesmo a gente vai fazer com as vasculares, aí eu uso aqui o carpeat também, não indico nada, porque não vai aparecer, só troquei o título, vascular plants. O plant também vai ser os sites derivados das plantas vasculares, e aí eu só mudo aqui o load plants, os loadings, das plantas vasculares, e coloquei em azul. Então, a gente vê aqui, os sites derivados, entre os coles das plantas, eles são mais, vamos dizer assim, espalhados, as briófitas estão mais concentradas aqui, talvez aqui são sites que não tem briófitas. bom, pelo gráfico a gente vê mais ou menos assim, essas briófitas estão próximas a essas plantas, quem conhece mais essa parte, tem muita planta vascular, então fica bem difícil de ver esse gráfico, o das briófitas já fica um pouquinho melhor. Mas a representação gráfica é uma ordenação, é difícil colocar junto também, poderia ser, a gente pensar num triplote, mas vai ficar muito embaralhado, aqui já está muito embaralhado, porque tem muitas espécies. Tudo bem, mas aí é graficamente ok, mas e aí, será que dá para a gente, por exemplo, fazer uma predição das briófitas, em relação às plantas vasculares, então isso que é uma resposta interessante da análise, vamos dar uma olhada aqui. A gente pode usar o summary, no objeto que a gente salvou, onde a gente salvou a análise, como a gente faz em outras ordenações, o resultado é um pouco diferente, ele vai dar aqui a porcentagem de variância explicada, y-block, ou variância explicada em briófita, response. Aí ele vai dar para cada eixo, e vai dando acumulado. Então se a gente pegar os dois primeiros eixos, a gente vê que o primeiro aqui, daqui você pode pegar o percentual, se quiser botar nos eixos, o eixo 1, é 20%, o eixo 2, 9, 0,6. Então aqui, nos dois primeiros eixos anônicos, que foram significativos lá, de acordo com o teste de preenitação, eles explicam 30,4% da variância da matriz de briófita. Então, evidentemente até não é muita coisa. E aí pela validação cruzada, eu chamei o objeto de CARP-Cross, ela é mais conservativa. Os dois primeiros eixos vão explicar 24,8%, diminui um pouquinho, um pouquinho e bastante até, 6%. E o interessante aqui também, que o poder de preenitação, ele vai decrescer com muitos eixos. Ou seja, o que a gente vê aqui? A gente vê que vai aumentando aqui o acumulado, 24, 26, 26, 28,3. No coca 5, no 6 já começa a cair, 28,2, 27, 25, 24. Então, no eixo, com 5 eixos, é o máximo, vamos dizer assim, de poder de preenitação. pela validação cruzada. Se nós considerarmos aqui em cima, até o eixo 5, ele chega em 35%. Mas se a gente, opa, em cima, 43,5%. Mas se a gente pensar que apenas os dois primeiros eixos foram significativos para o teste de preenitação, também vão ficar ali em 30%. Aí tem essa parte de variância explicada invascular, né? Vocês lembram que lá no início tem, né? Se eu peço aqui, se eu puxo só o objeto aqui, eu tenho a variância de cada matriz, né? E ele dá aqui uma variância explicada invascular, que é menor, né? Talvez é sempre menor. Aí, se eu quiser, eu posso plotar aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico, ó. Briófitas com sites colis derivados de briófitas e depois do lado eu vou botar briófitas com sites colis derivados de vascular. Então, eu só mudei aqui site points, sites y. E aqui. Aí aqui a gente consegue ver como os sites derivados de briófitas, claro, porque provavelmente não são bem menos variáveis, bem menos espécies de briófitas, né? São 30 contra 120 e poucos, a outra 123. Então, tem muitos sites que não ocorrem briófitas que só ocorrem em plantas vasculares e os sites das briófitas vão estar mais concentrados aqui nas posições das briófitas mesmo. Então, só para mostrar que é possível mudar os sites aqui. Ok? Bom, é isso. Não tem muita coisa no livro. Talvez numa próxima edição eles se aprofundem um pouco mais, mas eu acho que já dá para começar a pensar. Ficam algumas dúvidas. Eu não entendi muito bem o que seria isso aqui. Percentual de explicação. Talvez alguns de vocês fiquem com essa dúvida também. Agora, essa explicada em vascular, a gente explicou em relação a quem, né? Se ela já é o preditor, né? Mas aí, talvez pegando o artigo, eu não consegui ter acesso ao artigo ainda de casa, mas quero tentar baixar ele para estudar um pouco mais. Mas acho que já dá para ter uma ideia da utilidade dessa análise e de como aplicá-la no ar. Isso aí. Espero e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil para você. Em algum momento você vai ter essa necessidade de analisar algumas comunidades biológicas, ver a relação entre elas. Então, a análise de co-correspondência pode ser aí a solução para o seu caso. Eu não comentei antes, mas repare aqui, a gente ainda está nessa condição aí trabalhando no home office, né? E aí estamos aqui envolvidos aqui com os brinquedos da Laura, né? Eu geralmente até tento tirar um pouco das bagunças dela, mas dessa vez eu nem mexi, tem carrinho, tem uma cabana dela ali onde ficam os bichos de pelúcia e as coisinhas dela ali e, bom, um monte de coisa. É assim mesmo. Ou a gente faz assim ou não consegue fazer. Se a gente quiser buscar algo muito perfeito, feito é melhor do que perfeito. Então, vamos lá. Então, vai ser legal esse conteúdo. Acho que vai ser interessante. Se você gostou desse vídeo, curte. Se está aparecendo aqui por acaso, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai ter muita coisa legal saindo aí, como eu falei lá no início do vídeo. E compartilha, né? De repente você tem aí um amigo, uma amiga, um colega aí de trabalho que pode estar precisando, não conhece a análise de co-correspondência, não tem acesso aos livros ou tem um pouco de dificuldade de, às vezes, de ler em inglês e principalmente estatística, né? Então, o meu trabalho aqui é ser um facilitador nesse processo aí para conseguir difundir essas análises, né? E tornar a coisa mais fácil e prazerosa para que a estatística ou análise de dados não seja uma parte terrível do trabalho científico, né? Do seu trabalho técnico. Seja algo, seja mais uma ferramenta. Não é o principal, mais importante é o seu trabalho científico, seu trabalho técnico, pensar na pergunta, mas então, como eu já falei, acho que em outros vídeos, para que você, eu já tenha uma facilidade, já também investir muito tempo no meu tempo para aprender ER, aprender muita coisa. Então, assim, você não precisa, talvez, investir tanto do seu tempo. Pode pegar um conteúdo que já está aqui no passo a passo e aí você pode se dedicar mais à sua pergunta científica, ao seu trabalho técnico e, vamos dizer assim, gastar mais massa cinzenta para isso. E aqui é a ferramenta que você precisa, né? Eu estou traduzindo e trazendo de uma forma mais mastigada possível. Então, um abraço e nos encontramos no próximo. Gisele Vite. Tchau.